Soberania, essa palavra, ela nos diz que cada governo tem que suprir o alimento para o seu povo. Então soberania por quê? Soberania porque aquele país não depende, não é refém de outros por conta da alimentação e segurança, né? Então você tem o alimento e esse alimento também garante a segurança alimentar e nutricional. Segurança alimentar e nutricional no sentido de acesso para todas as pessoas, de alimento de qualidade, qualidade nutricional, qualidade sanitária, alimento que seja adequado para as pessoas, respeite a cultura alimentar, respeite o estado fisiológico da pessoa e sobretudo alimento que seja produzido de forma que não prejudique outras necessidades da pessoa e que preserve toda a nossa agrobiodiversidade, que preserve nosso planeta, que não ameace a terra ao se produzir alimentos.